O Fato Maringá está no ar, e hoje nós vamos falar de literatura. Está chegando a FLIN, a Festa Internacional da Literatura de Maringá. Você já conhece, Maringá teve o ápice da Festa Literária em 2019, antes da pandemia, e agora a Secretaria da Cultura começa a se preparar. Um pouquinho tímida, porque ainda existe uma pandemia, então vai ter um pouquinho presencial, alguns autores vão ser de modo híbrido, e nós já sabemos de três nomes que participarão desta festa. São eles, Jefferson Tenório, Valéria Rezente e a escritora curitibana Lucy Collin. E é com a Lucy Collin que nós vamos conversar hoje. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, quero agradecer muito essa oportunidade, e também já estendo o meu agradecimento a esse convite de Maringá, que agora, como você bem colocou, retoma essa atividade importantíssima, dando visibilidade para a literatura, para a sensibilidade literária. Então, só tenho a agradecer. Lucy Collin é curitibana, escreve praticamente, publicamente, se define como ficcionista, poeta e tradutora, e também professora universitária da Federal de Literatura, Língua Portuguesa e Língua Inglês, e já publicou mais de 22 obras. A sua primeira obra foi em 1984, um livro de poesia estarrecer. Muito interessante que já na primeira obra você recebeu uma crítica do grande escritor curitibano, que é Paulo Leminski, que ele fala o seguinte, vou até pôr o óculos aqui para não errar nas palavras dele. Ele escreve o seguinte, é muito... A primeira publicação recebeu várias críticas, e ele escreveu o seguinte, o Leminski, estou admirado com o nível técnico dessa jovem poeta, nessa geração que pensa que qualquer coisa é poesia. A senhora começou tendo-se com uma crítica de 1984. Como foi receber essa crítica? Então, realmente, o cenário da década de 1980 era muito diferente. A gente vem acompanhando essas mudanças todas. Acho que depois da virada do século, a gente teve que se reformatar para uma série de mudanças, afinal. Então, a gente volta lá para 1984, que é a data em que eu lancei o meu primeiro livro. E uma jovem, eu tinha 19 anos, que foi em busca dessas críticas. Fui mostrar, afinal, o meu trabalho para os nomes, grandes nomes da literatura, não só no Paraná, como o Paulo. O Paulo já era, o Paulo Leminski já era o nome nacional, mas também quis, de uma maneira muito humilde, quis apresentar a minha poesia. E, na ocasião, recebi críticas muito positivas, também do Dias Gomes, que é um grande escritor brasileiro, e também do Enfio. Então, foi uma colhida que me marcou muito. Porque, claro, tem uma coisa de ousadia, de você querer, no seu primeiro livro, mostrar ou estabelecer uma certa interlocução com esses grandes nomes. Mas foi uma ousadia modesta, e, para a minha alegria, recebi, a minha poesia teve essa acolhida. Então, foi um presente, na verdade, que esses escritores, já muitos consagrados, que correspondiam a essa cena literária local e também nacional, tivessem recebido, assim, com tanto... Fui, olha... Você estava no caminho certo. Claro que eu disse. Porque, vou até corrigir, é Paulo Leminski, né? Você, ali você acreditou, eu estou no caminho certo, é isso que eu tenho que fazer. Porque, de lá para cá, você não parou, né? São mais de 22 obras. Fala um pouquinho para o nosso leitor das suas obras e do seu modo de trabalho. É só poesia, Lucie? Não, na verdade, eu começo escrevendo para teatro, antes de publicar esse livro, ou quase que ao mesmo tempo, não é? Então, na minha juventude, eu trabalhei com teatro, também com outras artes, não é? Porque a minha formação é em música, a minha primeiríssima formação é em música. Então, na juventude, eu trabalhei com textos de dramaturgia, enfim, mas depois, logo nessa sequência, já publiquei poesia e aí já passei para a prosa curta, né? Lançando contos. Um pouco mais tarde, fui lançar os romances, né? Mas eu tenho, hoje, tenho escrito de uma maneira quase que alternada, assim, publico tanto ficção longa, curta, quanto poesia. E muito menos, hoje, para teatro, embora também faça algumas incursões aqui e ali, quase que nos três gêneros, não é? Então, tem sequência do ESPA. E nesse andar, né, desses quase 36 anos de literatura, a senhora, então, recebeu alguns prêmios também, como o Prêmio de Abutida, Literatura. Qual foi a sensação, né? Porque é uma consagração, né? Eu escrevi e poder receber prêmios. Não é que a gente escreve por isso, né? Claro, claro. Mas você está certíssima, porque existe um reconhecimento, um reconhecimento, afinal, eu, assim, no meu caso, ainda tem alguma coisa distintiva, porque, quando eu comecei a escrever, a crítica, assim, sentiu um certo estranhamento, não é? Houve um certo estranhamento pelo tipo da minha proposta literária. Então, no começo da minha carreira, não é? Muitos julgavam a minha escrita, não é? Inclusive, usavam essas expressões, é muito hermética, não é? Ah, ela é impenetrável, é muito sofisticada e difícil e tal. E, assim, ao longo dos anos, com todas as publicações, isso se dissolveu, porque hoje eu tenho um perfil de leitor que procura o tipo de literatura que eu faço, não é? E isso é muito, hoje acho que a gente tem que olhar, assim, é algo muito saudável, não é? Que, claro, eu tenho um estilo que é muito natural, que não vai agradar a todos, mas hoje eu tenho, né? Eu já conto com um número de pessoas que gostam desse tipo de proposta, como é a minha. Eu sempre digo, eu navego na instância do jogo. Eu acredito muito que a obra não é escrita unicamente pelo escritor, e sim pelo escritor e pelo leitor. Então, eu preciso de leitores que topem essa jogada, que encarem a literatura, sim, também. E, se precisarem voltar uma página, duas, e reler, participem efetivamente, porque, enfim, é um outro perfil. Então, voltando à tua questão, não é? Quando um tipo de literatura que foi, a princípio, julgada, assim, mais hermética e impenetrável, opaca, nunca me esqueço dessa palavra que uma vez usaram, não é? Que a literatura, que a minha literatura era opaca e tal. Então, essa opacidade, ela se provou irreal, porque as pessoas curtem e se divertem, enfim, se emocionam com essa literatura. E aí, quando vem uma premiação, funciona como um tipo de reconhecimento, por isso que, como eu disse, uma confirmação, digamos, não é? Então, claro, é uma sensação muito... Poxa, é assim, é... Não pelo reconhecimento, né? Que você precise de louros para... Não, isso a gente escreve porque entende que é um meio de expressão, não é? Não só ao qual você é afeito, mas você tem toda uma responsabilidade, né? Escrita, você querer chegar ao outro, dando esse tratamento artístico à palavra, é uma enorme responsabilidade. Então, você entende que a sua devoção, aquele ofício da palavra, né? Ela recebe essa visibilidade. Então, realmente, são complementos, digamos, né? De uma ação que, como você colocou aí, já vem por décadas, né? Então, é... Nossa, é maravilhoso. Você perguntou qual era esse gostinho, né? É... É... Para mim, funciona assim, é muito revigorante, não é? Você se estimula, afinal, com uma premiação. E quais foram os livros premiados, Lucie? Olha, eu tive... Esse livro do Jabuti, por exemplo, é um livro de poesia, que se chama A Palavra Alvo. E veja, depois de ter recebido esse prêmio, esse livro, ele... Eu não me lembro se... Exatamente depois, assim, imediatamente, depois ou se já, né? Mas ele vem sendo um dos livros, dessas famosas listas de leituras obrigatórias do vestibular. Inclusive, aí, em Naringá, não é? Ele está na lista da UEM, já há algum tempo, está na lista da UEL, não é? Universidade de Londrina, e de outras, né? Então, é claro que o prêmio, ele te abre essa porta da visibilidade, não é? O teu livro é comentado e é lido em todo o país, e as pessoas, não é? Com as suas leituras, então, há um fomento, não é? Para esse âmbito crítico, que, às vezes, o livro não reverbera tanto, não é? Então, o Jabuti trouxe exatamente esse tipo de impacto, não é? Então, e você, como se define a sua escrita? A minha escrita, um pouco eu falei dela, né? Eu acredito muito nessa instância do jogo. Jogo não no sentido da diversão, não é? Não. Para a minha escrita, eu trabalho muito com ironia, eu trabalho muito com certas caricaturas, a reprodução de jargão de um determinado grupo, na maneira de falar, enfim. E, hoje, eu vejo que as pessoas têm muito mais familiaridade com alguns procedimentos técnicos, inclusive, que eu usava desde o início, não é? Quando começo a publicar, por exemplo, a fragmentação, o tipo de velocidade, os cortes, as colagens que eu faço. Hoje, isso é muito, é facilmente aceito. Por quê? Porque nós estamos, não é? Numa era digital, nós temos já uma geração que está com cerca de 30 anos, que já nasceu na era informacional abrindo janelas, né? Já nasce dentro de um contexto em que o computador é muito presente. Então, essa ideia do corte, da fragmentação, de todos os arranjos que você acaba fazendo, temporais, espaciais, isso que era uma grande novidade, não é? Assim, enfim, essas estratégias vêm sendo usadas na literatura desde sempre, mas antes da era informacional havia uma certa dificuldade, né? Hoje, não. Hoje, a gente vê que esses, então, essas crianças que hoje são adultos, elas nascem convivendo com essa ideia da fragmentação, não é? Nunca esqueço que um dos meus filhos, devia ter perto de uns 10 anos, estava fazendo uma tarefa da escola. Ao mesmo tempo, estava com o computador ligado, ouvindo com um foninho uma música, fazendo a tarefa, conversando com os amigos no chat, e nessa época nem tinha ainda o... O WhatsApp. O WhatsApp, por exemplo, e tal, não é? Então, isso é muito natural, esse tipo de concentração, não é? De informações, e você é requisitado por várias frentes o tempo todo, é o que nós vivemos hoje. Então, eu acredito que esse novo momento, ele, em alguma medida, ele beneficia essas produções que eu, por exemplo, trabalho desde sempre com muitos cortes, com muitas mudanças temporais, não é? E nunca fui muito afeita a ideia da história linear, que é consequente. Então, não é? Tem aquela coisa do começo, meio e fim, e só um começo, só um meio e só um fim. Então, as minhas histórias sempre foram numa esteira de uma certa subversão desses valores mais convencionais, não é? Então, hoje, se eu fosse definir, eu me sinto muito à vontade, não é? Porque toda essa instância que eu coloquei aqui, ela se realiza de uma maneira muito mais natural. Que legal! E as inspirações vêm de onde? Do mundo da atualidade, das notícias? De onde você tira tanta inspiração para escrever? São 22 obras, ou tem mais? São mais de 22, não é, Lucie? Então, eu tenho publicados, eu tenho 23 livros e tenho dois que estão para sair, dois que estão no prelo. Olha, de onde vem a inspiração? eu acredito muito que existe uma configuração psicológica, emocional, não é? Que nos faz escritores ou chefes de cozinha ou mecânicos, enfim, cada pessoa vai, no seu saber, no seu fazer, ela vai se encontrar ali, são formas de expressão. Então, eu não vejo nada, não acredito que o escritor é um grande intelectual, o nosso artista se encontra numa torre de marfim. Isso é coisa do século XIX, essa coisa de você esperar que uma musa baixe porque você é especialíssimo. Isso é uma bobagem, não é? Então, a gente foi derrubando esses quase estereótipos, quase caricaturas do que se espera de um artista. E hoje, assim, o que é que me inspira? Tudo me inspira, não é? Tudo que nós vemos, tudo é matéria de interesse para a escrita, não é? A própria palavra, e como eu gosto, eu sou muito apaixonada por um tipo de relação com as palavras que, como eu coloquei, não tão preocupada com fazer um arco de enredo, mas muito interessada mas muito interessada na palavra por sua sonoridade, por exemplo, até o ponto em que ela ganha uma autonomia, né? Para que o leitor possa saboreá-la, não é? Então, eu me defino assim, hoje encontro essa... assim, faço uma literatura que reverbera, e isso me deixa muito feliz. eu acredito assim, o escritor que escreve para ter o seu nome na capa do livro e acha isso muito importante, está indo por um caminho que não é o meu, eu não tenho essa coisa da vaidade, não tenho, acho que a coisa da escrita é muito séria. Qualquer atividade que se preste, não é? a sensibilizar o outro, não com verdades, né? Um escritor não deve se colocar, já disse, não é? não de cima para baixo, não com verdades, mas com essa gratuidade da palavra de estar com o outro, apresentar experiências, não é? Então, de onde vem essa inspiração? Mais uma vez, vem de tudo, tudo me interessa, não é? Sobretudo, outras expressões artísticas, gosto muito de dança, gosto muito, claro, de cinema, não sou uma cinéfila, mas gosto muito das artes plásticas, das artes visuais, mas, também leituras, naturalmente, a natureza, não é? Também é, me emociona muito, mas estar com as pessoas, não é? Observar, não é? As vidas, enfim, todas essas nossas experiências, não é? E vou complementar, Ligiane, colocando uma outra coisa, não é? Os meus personagens e as minhas histórias, muitas vezes, podem parecer, num primeiro momento, muito esdrúxulo, são coisas, acontecimentos, assim, nossa, né? E os meus leitores, quando estão chegando, não é? A minha literatura, muitos pensam, ah, é uma escrita engraçada, mas, mas logo, depois de algumas páginas, já percebem, e isso eu já tive relatos, né? De alguns leitores que me contaram essa experiência, né? Percebem que, na verdade, eu não faço uma promoção da risada, da gargalhada, pelo riso, não é? Não estou ali, não é isso. Eu trabalho muito com a ironia, eu trabalho muito com aquelas situações limites, quase do patético, de um tratamento, não é? Do patético, do que eu chamo, o que é tragicômico. Para quê? Por que isso? Não é para gerar um riso, mas é para gerar um tipo de reconhecimento, porque é aquela coisa, né? Nossa, esse personagem está fazendo coisas que são tão patéticas, e de repente, como que alguma coisa nos notifica, não é? Esse é o reconhecimento de que nós somos. essas figuras frágeis, nós somos essas figuras risíveis, muitas vezes, mas também nós somos essas figuras tão belas, não é? Que se apresentam nessa própria fragilidade, não é? Então, esse recurso da ironia, não é? E de escancarar certas situações que são, que deram o absurdo ou o surreal, são elementos de uma certa condução, justamente, para para esse, não é um impacto, mas é para esse tipo de relação que o texto pode ter com um leitor. Então, para que haja essa composição e uma troca, não é? Nós temos que olhar para muitos lados, para muitas coisas, não é? Tentar saborear muitas coisas para colocá-las justamente, para poder ofertá-las ao leitor. Então, essas seriam as inspirações que eu recebo e que busco também. É muito legal porque você tem esse feedback, você até falou a primeira vez que nós conversamos, que você tem esse feedback com o leitor, é bem interessante. E o que você vai trazer para Maringá na Festa Literária Internacional? Você preparou alguma coisa especial? Dá para falar um pouquinho para a gente aqui, para deixar o leitor curioso, para poder participar do que você tiver presente? Então, eu gosto muito, e fica já o convite, eu gosto muito de conversar livremente sobre esse ato da escrita, e vou explicar justamente por quê. Se nós compararmos a escrita, a atividade de um escritor com a atividade de outros artistas, nós notaremos uma série de, não vou dizer equívocos, mas uma série de limitações em relação a, por exemplo, o próprio ato da escrita, as pessoas, como eu disse, ficam ainda esperando que o escritor seja aquele que recebe uma visita de uma musa, que escrever qualquer coisa de sobrenatural, então as pessoas que escrevem, elas têm uma outra configuração e tal, isso é um resquício da época romântica, não é? De você se isolar e se considerar uma pessoa especial e tal, e isso tem que cair por terra, não é? O escritor, ele é um artista como os outros, e para isso, isso é uma das coisas que eu gosto muito de conversar, que eu gostaria muito de poder conversar em Maringá, inclusive com outros escritores, eu tenho amigos escritores em Maringá, por exemplo, Marcos, Marcos Pérez, que é um grande nome, uma figura excepcional, uma literatura muito, muito potente, então conversar sobre isso, que o ato da escrita, ele precisa ser entendido de uma outra maneira, o próprio livro precisa ser entendido de outra maneira, como assim? O livro é um objeto de arte, ele é muito diferente da nossa noção de objeto de arte, como, por exemplo, um quadro, uma escultura que estarão num museu, numa galeria de arte, e tal, mas o livro, ele dá um tratamento artístico à linguagem, então é, portanto, um objeto que está lidando artisticamente, isso vale dizer, de uma maneira que se aproxima muito do filosófico, eu sempre digo, a literatura não é filosofia, mas ela é filosófica, ela estimula a reflexão, não é? Então são essas coisas que eu gostaria muito de poder conversar, falar mais sobre a literatura, a literatura demanda o exercício, demanda a prática, e diferentemente do que acontece com outras artes, e aqui fala a Lucy musicista, por exemplo, se você vai estudar violino, violão, flauta, cavaquinho, o que quer que seja, você vai praticar diariamente, e não há nada de estranho nisso, no entanto, o escritor gera um estranhamento se dissermos, nossa, está praticando diariamente, escrever sonetos, por exemplo, isso não tem que ser olhado com estranhamento, não é? Então são esses meandros, não é? Nesse trato da palavra escrita que eu gostaria muito de trazer, e se me permitirem, também gosto muito de fazer leituras, não é? Eu tenho uns textos inéditos que eu gostaria muito de mostrar aí em Maringá, mas vamos conversar sobre o que for possível, mas sempre com essa gratuidade, eu acho muito importante, não é? Nós tentarmos uma revisão com a nossa relação com o literário. Nosso tempo está quase acabando, você tem algum texto que você preparou aí para nós, para a gente poder conhecer melhor? Alguma coisa aí pertinho? Aqui pertinho eu não tenho, vou ficar bebendo, se nós tivéssemos convidados, as pessoas ficam curiosas. Está bem, é uma pena, isso, então fica o convite, e eu quero agradecer mais uma vez, agradeço imensamente a lembrança do meu nome, e também os dois nomes que já foram anunciados, o Jefferson Tenório, uma literatura absolutamente necessária, inteligente, de uma grande profundidade, e a minha queridíssima, queridíssima amiga Maria Valéria Rezende, essa é a nossa grande dama da literatura, extraordinária, enfim, me senti muito honrada, então agradeço uma vez mais, espero encontrar muitos dos interessados em literatura para poder conversar e atingir uma profundidade que mostre o vigor a importância, enfim, todo esse fomento para a discussão do literário. Mas eu vou insistir, não tem uma paesia na memória, alguma coisa aí para deixar na sua memória? puxa vida, eu não tenho, aquilo teria, mas se você, se você quiser, a gente, não sei, em algum outro momento eu posso, eu posso fazer uma participação especial aí, eu posso ler alguma coisa, está bem? Perfeito, eu agradeço muito a sua participação, quero lembrar ao nosso leitor que Lucine Colling é uma das autoras que vão estar presentes na Festa Internacional da Literatura de Maringá, a FRIM, que acontece no início de dezembro e traz como tema este ano Memórias. Muito obrigada e sucesso e aguardamos você aqui em Maringá. Muito obrigada, até lá. Até lá. Tchau. Tchau.